Todos nós fomos surpreendidos pela pandemia do coronavírus. Arenas, ginásios, praças não poderiam mais ser utilizadas naquele momento, isolamento social foi necessário, competições foram canceladas ou adiadas, sem uma data prevista para retorno. O grande desafio que se gerou no contexto de pandemia foi como se motivar para uma data que não existe. Atletas e comissões técnicas precisaram se readaptar e a psicologia do esporte contribuiu ativamente nesse processo de adaptação de rotinas não só de treinamento, mas também da mudança de rotina diária. Por um lado, precisou lidar com questões ansiogênicas e, por outro, valorizou pequenas conquistas cotidianas, como a possibilidade de ter mais descanso, de acessar outras práticas como yoga, meditação, que antes das rotinas extenuantes de treinamento, às vezes, não tinha acesso. Assim, a psicologia do esporte continuou atuando no desempenho e na saúde mental de atletas e comissão técnica, que, mesmo num contexto árido, continuaram a buscar o seu melhor e, assim, sua superação. Durante esse período, nós tivemos que nos adaptar, inclusive enquanto profissionais que atuam no contexto do esporte. Por muitas vezes, os atletas tiveram que treinar em casa e nossas intervenções também tiveram que ser feitas online ou de outras formas, enviando tarefas por celular, por mensagem e as observações também. Isso acaba dificultando um pouco a nossa interação, o nosso acompanhamento e a adaptação, porque nem sempre esses atletas têm esse acesso à internet, eles têm acesso a esse espaço, eles têm um espaço que eles possam se sentir confortável para falar conosco. Então, esse período foi um período de grande adaptação, não só para nós, mas para todos os atletas e praticantes de atividades físicas. O psicólogo vai preparar esse atleta para a sua vida pós-esporte, no sentido de qualidade de vida, preparação para as mudanças que vão ocorrer depois da sua vida esportiva e de todas as emoções que vão estar relacionadas a isso, ressignificando esse atleta para uma vida fora do esporte. Já em relação à pandemia que estamos vivenciando, houve, de início, uma ruptura total em relação aos treinos, às competições, e houve uma série de incertezas, ansiedades em relação a tudo isso. Volta da pandemia, mantou uma preocupação em relação a essa volta. Já em relação às perdas de pessoas queridas e às mortes, o psicólogo vai trabalhar numa ressignificação desse luto, preparando esse atleta de uma forma resiliente para a continuidade na vida esportiva. O lema olímpico é Siltius Altius Fortius Communiter. Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. Ele nos faz refletir sobre a importância da solidariedade e do trabalho em equipe, não apenas em prol do desenvolvimento esportivo, mas também do desenvolvimento humano, social e global. No contexto esportivo, o outro não necessariamente é um inimigo. As vitórias, o ouro, podem ser divididas, assim como também podemos comemorar o sucesso do outro e acolhê-lo diante do insucesso. Apesar das realidades socioeconômicas, políticas e culturais existentes, os jogos nos mostram a importância da empatia e do fair play, e que podemos nos relacionar sem lesar ou torcer contra. Embora sempre busquemos desassociar a prática da psicologia do esporte como sendo apenas do alto rendimento, ele nos ensina um bocado. A prática do esporte e da atividade física, de jogos e de brincadeiras, nos ajuda na humanização, nos ajuda no reconhecimento de si e do próximo, e no conhecimento dos limites e potenciais. A psicologia do esporte vem para superar a dualidade cartesiana que por muito tempo imperou em parte da psicologia, que tentava separar a fenomenologia do corpo da fenomenologia da mente. Então ela vem, de certa forma, resolver esse problema ao dizer que, ao trabalhar o meu corpo de forma direta, eu também estou trabalhando a mente. A psicologia do esporte e da atividade física também proporcionam que eu possa expressar graus de autocuidado, possa demonstrar em maior ou menor grau também algum tipo de flexibilização mental, uma vez que boa parte das sintomatologias mentais, elas também reverberam em partes do meu corpo, e se eu trabalho o corpo flexibilizando, a partir de princípios psicológicos, eu inevitavelmente também estarei trabalhando a minha saúde mental. Legenda Adriana Zanotto